Alô galera do canal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas vocês vão ver esse vídeo né No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um conjunto novo né, por nome Açaí né Até o nome de um fruto gostoso aqui do Pará E esse vídeo na verdade é a pedido de um inscrito do canal Por nome Cabuloso Então se você estiver vendo esse vídeo aí, prova que você existe E comenta bastante aí né E vamos para o vídeo Então a gente está aqui na Minha Casa Minha Vida né Aí depois aqui no bairro da Vila Sinhar né A gente vai lá no conjunto Açaí né Que é a pedido desse inscrito aí no canal A gente já está se aproximando do conjunto Açaí E vamos ver o que mudou pra cá né Eu nunca tinha vindo pra cá né Não conhecia esse conjunto ainda E o Cabuloso aí, nosso amigo Teve essa ideia aí né Pediu pra gente filmar O conjunto Açaí Então Vamos atrás desse conjunto né Da onde ele inicia Eu vou começar a filmar pra vocês Vou estar falando também né Da onde ele inicia Então né galera Aqui se inicia o conjunto Açaí né A primeira vista né É um conjunto bem tranquilo né Parece bem calmo né Eu estou avistando só a casa né Ainda tem um terreno imenso pra cá olha E vamos ver Com mais detalhes Se tem comércio né Primeira vista né Tem bastante casa né Então isso aqui é a frente do conjunto Praticamente né Ó Eu ainda não conhecia Nesse conjunto Confesso que é a primeira vez Que eu estou vindo aqui Então ele está localizado aqui No bairro da Vila Cinhá E a pedida aí De um inscrito do canal né Ele Comentou né E já deu uma ideia de vídeos também né Ó A gente vai entrar nas ruas aqui né Ainda tem um terreno imenso Pra construir pra construir pra ali ó Mas aí a gente já vai Já avisteu uma loja aqui ó Bem de canto né Tem uma lojinha Isso é legal né Bem tranquilo né Tem bastante casa né Aí atravessa a vitória aqui ó Vou entrar aqui na direita né Então a gente Percebe né Que tem bastante casa né Do lado e do outro né Ainda não vi pontos comerciais assim Muitos né Mais casas né De moradia mesmo E também né A gente viu aquela loja de canto né Uma loja de roupa Uma pequena loja E esse conjunto é bem grande Eu não conhecia ainda né Então o canal aqui né Vocês pedem aí Eu atendo aqui né Se vocês tiver outra ideia de vídeo aí Só lembrando que ainda não se inscreveu no canal né Se inscreva né Ative o sininho Pra não perder O Festival Junino de Augusto Corrêa E também a gente vai estar no mês de julho Na praia de Juluteu Direto Vou entrar nessa rua aqui Eu achei interessante né Ó Tem um galpão ali A praia é bem grande esse conjunto Calma Bastante casa né Ó Como é as casas aqui ó Diferente né Essas aqui são todas iguais ali na frente Ó Como é a frente dela né Acho que o pessoal Financia né E depois Arruma né Do seu jeito Ó Aqui ó Tem um galpão gigante aqui ó Eu acho que É uma loja de material de construção né Olha aí ó As casas todas iguais aí Tem uns que já mudaram o muro aí na frente Galera mas é bem tranquilo pra cá olha Deve ser bom pra morar aí ó Achei bonitinho as casas também Nas frentes Depois eu vou descer Vou mostrar com mais Calma pra vocês Então esse é o famoso conjunto açaí né Quer dizer que é um Leva o nome de um fruto aí Bem saboroso aí do Pará Pra cá também tem uns terrenos marcados Eu acho que ainda vão construir ainda Tem muita área ainda que ainda vão construir E vai ser bastante casas pra cá Então a gente vai entrar na rua aqui Rua São Paulo Olha as casas aí ó Estão reforçadas essas casas aí Parece que eles fazem de laje né Olha ela aguenta uma laje O povo trabalhando aí ó Né Já tá uma lajezinha Aqui Vou dar uma parada aqui Mostrar pra vocês Bom gente Muita gente trabalhando né Gerando muito emprego aqui né Esse conjunto açaí E eu entrei dentro das casas né Eu vi que ela tem um banheiro Tem a sala né Tem dois quartos Cada casa dessa Tem uma área na frente Tem um espaço tanto na frente quanto atrás né Dá pra você aumentar mais a casa Como você percebe ali ó Tem uma casa já com um grupo mais à frente ó Ficou bem bonitinho à frente Vai passar lá Vou mostrar pra vocês E tá gerando muito emprego aqui esse conjunto né O pessoal trabalhando ali ó Aqui já são as casas prontas Olha como fica a frente Aí tem gente que mudou a frente da sua escada Como aquela ali ó Depois do carro Então É isso É uma parte aqui de Bragança né Que eu ainda não conhecia Ela não tinha vindo aqui Esse conjunto açaí Aí esse aqui ó Ele modificou a frente da casa dele Que a casa ela é assim ó Aí ele já mudou Fez dessa maneira aí Ficou bem bonito né Ó A frente aí Como a gente fez ó Faltando esses vidros Deixou a casa bem grande ó Garage e tudo Né Então esse espaço aí Depois que a pessoa compra né Ela faz da Ela ajeita né Da maneira aí que ela pode né Que as condições mandam Né E um bairro bem tranquilo Achei legal aqui ó Eu moraria aqui tranquilo né E tem muita coisa aqui ainda Um pouco mais de pra frente né Tem comércio No bairro eu não vi Né Mas A praia tem Saindo aqui do bairro Né Desse conjunto açaí Tem a minha casa e a minha vida Logo aqui Encostado né Então na minha casa e a minha vida Já tem bastante coisas assim Tipo comércio né Peixaria Açougue Academia Então tem Você tem tudo perto né Pra quem mora nesse conjunto Tem tudo perto Do centro de Bragança Pra cá É Você gasta uns 15 minutos De carro né E E O nome da construtora Aqui é açaí Eu acho que por isso Botaram o nome do conjunto Açaí Né Então você que mora Num bairro Como esse aqui né Nesse conjunto Você tem tudo perto Né Comércio Academia Bem interessante Mesmo Gostei né Então Como você pode ver Bem Bem tranquilo Mesmo Muito bom pra morar Tudo asfaltadinho Já Então quem já gostou do vídeo né Deixa aquele like Comenta né Compartilha né Ó E o nome do conjunto É açaí né E não poderia faltar Açaí também né Um ponto de venda De açaí E aqui eu já tô avistando Né Aqui já é a minha casa Minha vida né A gente já saiu da Do conjunto açaí E já tô aqui ó Na minha casa Minha vida Então vou filmar só um pouco Mais ali pra vocês Que Pra mostrar né Que tem academia ó Tô avistando aqui Além de vender açaí Aqui perto Tem a Peixaria Aqui ó Peixaria E só lembrando que Essas casas Do conjunto São dois quartos Bem espaçosos né E tem um banheiro Sala Né Cozinha Tem uma área atrás Só que tem um espaço Bem grande Que dá pra você aumentar Tanto na frente Quanto atrás Então achei bem Bem grande o terreno Né E ainda Ainda suporta uma laje ainda Se você quiser Né Ó Tem vários pontos comerciais Aqui ó Tá fechado agora Tem uma academia Mais ali na frente Então é isso Quem gostou do vídeo né Deixa aquele like Comenta Compartilha né E você pode Recomendar pra outras pessoas Que tão interessadas em saber E conhecer esse bairro Beleza Até a próxima Fui